E aí, gente profunda, todo mundo bem? Oi, Patrícia, todo mundo bem? Tem que saber com ele, vocês estão bem? E aí, Luiz Mourão? Tudo bom? Então, pessoal, estamos aqui para falar de energia positiva, né, Luiz? Isso aí, a gente vai falar sobre como você pode gerar energia positiva no seu lar. E daí, quando a gente fala de energia, é muito comum a gente lembrar de uma palavra que é psiquismo. Então, o que é psiquismo? O psiquismo é o somatório de tudo aquilo que eu penso, sinto e emano, tanto para um lugar quanto para algum conceito, alguma figura, algum objeto, por exemplo, política ou político, existe um psiquismo em volta dessa palavra. Religião, existe um psiquismo em volta dessa palavra. Você vai na lotérica, tem um psiquismo em volta da lotérica. Futebol. Futebol, oração, tudo. Tudo aquilo que existe, existe um psiquismo em volta daquilo lá. Então, o psiquismo é o conjunto, é o somatório resultante, né, das energias que a gente emana sobre aquela determinada coisa ou naquele determinado ambiente, né? E aí tem psiquismo negativo e tem psiquismo positivo, né? Por exemplo, no Brasil, quando a gente fala política... Você sente uma coisa boa ou coisa ruim? É, a maioria do psiquismo é negativo. É a indignação do povo com relação ao sistema político que a gente tem. Sim. De repente, se a gente for lá pra Suíça, pra Noruega e falar política, as pessoas vão sentir uma energia boa. Eles confiam na política e no sistema político deles. Então, é muito relativo de lugar pra lugar, mas tudo gera um psiquismo que pode ser negativo ou positivo. Se eu falar a palavra fogo pra alguém que quase morreu no incêndio... Ela vai sentir alguma coisa ruim? Ela vai sentir uma coisa ruim. Pra uma pessoa que foi salva por uma fogueira quando ela tava morrendo congelada, ela vai achar bom. É, a mesma água que mata a sede, mata a fogado, dependendo. Então, a gente tem que ver que tudo é relativo. Então, o psiquismo não é bom ou ruim. Depende do contexto e da situação. Mas acontece que cada lar, cada ambiente, cada casa também carrega um psiquismo, que é uma resultante dos pensamentos, sentimentos e emoções das pessoas que vivem lá. Então, qual é o psiquismo da sua casa, do seu ambiente? É um psiquismo de preocupação? É um psiquismo de medo? É um psiquismo de prosperidade? De ansiedade? De ansiedade? De escassez? De raiva, de ódio, de frustração? Que tipo de psiquismo tem na sua casa? Isso é pra você refletir. Isso. Independente do tipo de psiquismo que tenha, é importante você ter alguns objetos no seu lar que ajudam a ancorar uma energia positiva. Então, tem objetos que são meio coringas e que sempre vão trazer coisas boas pro seu lar. Isso aí, por exemplo, já tem vídeo nosso aqui no canal falando desse objeto que é o mensageiro dos ventos, ou o sino dos ventos, ou o mensageiro da felicidade. Tem cristais que você pode colocar também, incensário, queimar incenso, imagens de seres de luz, grandes mestres que você tenha um sentimento positivo por ele, porque quando você bate o olho naquela imagem, né? E daí eu não tô falando de religião ser certa, religião ser errada ou não. É uma imagem que representa uma figura de luz, de poder pra você. Por exemplo, eu gosto de ter em casa elefantinhos, né? Elefantinhos. Porque me lembra do Ganesha, que é uma deidade hindu que eu gosto muito, então as pessoas me dão muito de presente. Eu tenho vários tipos de elefantinhos em casa porque eu lembro dele. Aí eu tenho estátua de Buda também, mas a minha mãe, por exemplo, ela adora Nossa Senhora Aparecida, então ela tem várias, né? São Francisco de Assis, ela também gosta. Pode ser mandalas também que você pintou, ou vim em algum lugar bonito. Exatamente, né? Um objeto que tenha um significado pra você. Por exemplo, você foi viajar pra Ilha de Páscoa e aquela viagem tava ótima, tava maravilhosa, tava incrível. Você tem um Moai, né? Que é aquele bonequinho lá. Bonequinho. É um monumento de pedra, mas eu tenho um que eu trouxe, né? Do Chile uma vez. Eu olho e já ativo o psiquismo daquela viagem maravilhosa que eu fiz. Sim, é um gatilho de memória. Às vezes tu traz um Mickeyzinho da Disney e quando tu olha pra ele, tu lembra de toda a viagem que tu fez pra Disney e isso te faz bem. Então não precisa ser necessariamente um objeto sagrado religioso. Sim. Mas pode ser um objeto que é sagrado pra você. Isso aí. E daí esse objeto, ele atua como uma função de reversor psíquico. É como se você olhasse pra aquele objeto e você se lembrasse de tudo aquilo de positivo que aquele objeto lembra pra você. Então você... Que nem o exemplo que a Pathy deu. Ah, fui pra Disney, tive uma viagem super positiva, cheia de memórias boas, trouxe o mini Mickey e daí sempre que eu olho pra ele me aciona todas essas memórias. Então esse reversor psíquico, ele trabalha dessa forma. E daí você não pode, não precisa ficar preocupado com esse ou outro objeto pra você colocar na sua casa pra levar o psiquismo. Você pode ter técnicas e aplicar técnicas que a gente ensina aqui no Poder Extra Físico. Um livro completo, escrito pela Pathy e pelo Bruno, que você pode comprar numa condição especial clicando no link aqui na descrição do vídeo. E a gente manda na comodidade da sua casa pra você conseguir adquirir e praticar tudo aquilo que a gente ensina aqui. Muito bem. Então a gente vai agora passar algumas dicas de como ativar o objeto que você escolheu aí pra reverter o psiquismo. Então como fazer um reversor psíquico? Vamos supor que eu escolhi esse cacto aqui, Luiz, pra ser o meu reversor psíquico. Tá bom. Esse vazinho com cacto. Ele vai espetar a energia negativa. Vai, vai mandar a energia negativa embora, tá? Então o que eu tenho que fazer com ele? Então primeiro... Primeira coisa. Primeira coisa. Você vai posicionar o objeto onde ele vai ficar. Então aqui. Vai ficar aí. Tá agora, Paty. Você vai fazer uma afirmação, uma oração positiva, afirmando que ele é um gerador de energia positiva. Então o nome dele é Padma Sambhava, né? Eu coloquei um nome nele aqui. Então, Padma Sambhava, você é um gerador de energia positiva nesta casa. Padma Sambhava, você é um gerador de energia positiva nesta casa. Padma Sambhava, você é um gerador de energia positiva nesta casa. E eu te agradeço por você se doar e por você ajudar a manter o psiquismo elevado aqui. Gratidão. Pronto. Aí agora você ativou... É um exemplo, tá? Não precisa ser exatamente isso, mas é um exemplo. Aí falou três vezes, mais ou menos, ali que é o que você faz. E aí, Paty, agora o que você vai fazer? Você vai segurar o objeto e vai imaginar cores, luzes ou sons que você goste. Ah, e daí você tá pensando, como é que eu vou imaginar cor, som? Como é que eu vou trazer isso? Bom, o Poder Extrafísico, ele vai te mostrar o que você pode escolher, e o que você pode aplicar. Tá usando a cor violeta? Tô usando várias. Azul, índigo, verde e violeta. Tá passando as três, agora dourado. E tô imaginando o ON reverberando nele aqui. Tá bem. O som é o ON. Beleza. Muito bem. Agora você vai imaginar que tudo isso que você aplicou no Padma Sambhava mora dentro dele, que nem símbolos de rei, que mentaliza tudo, né? Que dentro dele mora. Então símbolos de rei, fadas, anjos, imagens, ou qualquer outra coisa que te remeta a paz, proteção e harmonia. Imaginei todos os símbolos de rei, karuna, seitim, símbolos cósmicos sagrados que eu recebi, que ele fica emanando esses símbolos o tempo inteiro, de geometria sagrada. E daí agora você vai devolver o lugar, o objeto pra onde ele vai ficar e vai tocar ele e agradecer. Toque três vezes nele com firmeza. Gente, isso aqui é um cacto, tá? Então eu vou tocar no vaso. Pronto. E daí você repete isso três dias seguidos. Então hoje a parte já fez. E a energia ficou ancorada e ele fica emanando essa simbologia, esses seres de luz aqui no ambiente. Isso aí, daí você pode colocar esse objeto na entrada de casa, numa porta de uma varanda, numa janela, pode colocar na sua sala como algum enfeite. E daí as pessoas que chegarem vão perto dele, né? Vão tomar, vão receber essa energia e ele vai trabalhar o ambiente mesmo quando você não estiver lá. Então você pode fazer isso, pode fazer isso pra um objeto e deixar ele no centro da casa, ou pode fazer um pra cada cômodo, daí você vai trabalhando a energia de vários cômodos em união, né? Então é assim que a gente faz um reversor psíquico. Aí cada vez que tem uma energia negativa ele vai agir pra combater aquela energia negativa e ainda colocar uma energia mais positiva ainda. Isso aí, então depois que você fizer, você toca ele toda vez que você entrar no ambiente, toca ele pra você receber aquela energia e você vai perceber uma melhora. Faz isso, coloca nos comentários aqui e conta pra gente o que mudou na sua casa, tá bem? É isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo no seu coração e até a próxima. Um beijo e muita luz.